E o Ministério Público de Bilac recomenda em caráter preventivo que os prefeitos de Bilac, Gabriel Monteiro e Piacatu tomem providências imediatas para que os atendimentos de urgência e emergência sejam mantidos, nem que para isso ofereçam transporte para levar os pacientes até cidades vizinhas. A medida é uma resposta à decisão da HBB, que é a associação que administra o hospital e que suspendeu todos os atendimentos nesta sexta-feira. A crise na saúde de Bilac começou no dia 30 de janeiro, após os trabalhadores do Hospital da Cidade entrarem em greve por conta de atrasos nos pagamentos de salários. O hospital, que tem mais de 60 anos de existência, atende normalmente cerca de 100 pacientes por dia de mais de três cidades da nossa região. Como a decisão da HBB dificilmente será mudada, o MP deu um prazo até a próxima sexta-feira para que a Prefeitura de Bilac instale e coloque em funcionamento uma unidade de pronto atendimento básico de saúde que funcione 24 horas por dia. Caso o Poder Público descumpra essa decisão, o MP entra com ações na Justiça. Nós tentamos contato com todas as prefeituras envolvidas, mas por ser fim de semana, ninguém atendeu as nossas ligações.